A morte de nove animais no canil Chão dos Bichos, em Louros, causada por um incêndio, provocou uma onda de solidariedade que levou dezenas de pessoas a deslocarem-se ao local para ajudarem e entregarem bens à associação. Isto é uma situação muito dramática porque há quatro anos que nós lutamos aqui arduamente por estes animais, damos os nossos tempos de lazer por eles e chegar aqui e encontrar muito fogo e muitos cadáveres é muito difícil, muitos animais assustados, muitos animais desaparecidos, é muito complicado, estamos todas muito tristes. Mas a dor de Ana Sousa e dos voluntários da associação está a ser atenuada pela solidariedade gerada após um apelo nas redes sociais. Felizmente a solidariedade fez-se, não é? E desde ontem que os apelos começaram a surgir e que nem foram feitos por nós, a verdade é que não pararam de chegar pessoas durante a noite toda, durante o dia todo de hoje, o dia todo de ontem, é visível. Eu só posso agradecer, a solidariedade fez-se e nós estamos, é a parte que nos deixa felizes no fundo, não é? E é um bocadinho o compensar toda esta tragédia porque para nós foi uma tragédia muito grande, é o aliviar um bocadinho da dor, é sabermos que as pessoas estão connosco e que nos querem ajudar e nós agradecemos profundamente toda a ajuda que vem. É uma catástrofe, não foi, não foi, creio que não foi de propósito, não foi propositado, mas estas coisas acontecem e acho que com a ajuda de todos eles conseguem arranjar isto novamente. Acho que isto ontem foi uma catástrofe muito grande, não só para aqui e para o Canil, mas também para o nosso Conselho de Loures, que praticamente é todo cheio de árvores e de espaços urbanos e espaços de que a gente ainda pode respirar e é assim, quem fez isto acho que devia de ser punido, não só isto que está aqui à vista, mas aquilo que está aqui feito pelos animais. Há muito tempo que sigo, portanto, esta associação, desenvolvimentos que ela possa ter e assim que soube que tinham sido atingidos pelo incêndio, tenho lá coisas do meu cão, que ele já não utiliza e acho que mais do que nunca estavam a precisar e o que levou foi o amor aos animais, principalmente. Os pobrezinhos dependem de nós, dependem dos seres humanos e faz muita confusão, vê-los morrer assim e precisarem da ajuda das pessoas e há pessoas que maltratam os animais e a mim, que move muito, portanto, precisavam de ajuda, de alimentos, água, mantas, etc. Portanto, reuni dentro dos meus vizinhos, meti-me no carro com a minha filha e viemos entregar aquilo que podemos e dar o nosso contributo. Se todos fizermos o mesmo, o mundo fica melhor. Muitos animais que tinham fugido assustados com o fogo, regressaram nas últimas horas, mas três continuam desaparecidos. Quanto ao futuro da associação Chão dos Bichos, a Presidente assegurou que vai continuar a lutar por um espaço digno e com condições, em vez de um terreno privado arrendado.